A posse da diretoria da Academia de Letras e Artes de Pato Branco foi realizada na Biblioteca Municipal Professor Helena Brown. Júria Medi Pereira esteve à frente da LAP durante quatro anos. Neste período houve realizações, porém, encontrou dificuldades. Nós temos um grupo de pensadores, escritores e pintores que procuram enaltecer a cultura. Acredito que a gente sempre acha que poderia fazer mais, mas fomos uma luta constante, porque somos membros ativos não tantos, então a gente tem um pouco mais de dificuldade de fazer grandes realizações. Mas o que nós nos propusemos a fazer, conseguimos com grande êxito. Osmar Rubens Camargo foi o presidente eleito pelo grupo, que estará à frente da LAP no Bienio 2023-2024. Proposta aceita, desafio a enfrentar. Então, com toda a emoção, eu digo que isso vai fazer com que eu possa me transformar, junto a todos os confrades, numa liderança que aumente o crédito à cultura, à literatura, à criação de sonhos, à realização de efeitos e à transmissão de ideias. Um dos objetivos do presidente eleito é resgatar e difundir as histórias de Pato Branco para as crianças. Nós vamos ampliar a participação com os estudantes nas escolas municipais, vamos propor as escolas particulares também, e por que não, pelo menos pode ser um sonho a ser realizado, vamos tratar de levar também ao meio universitário. E algumas manifestações, diria assim, políticas culturais que nós possamos apresentar como sugestão ao nosso município.